Olha quem está aqui de volta. Fala galera, tudo bem com vocês? Então, já tem um certo tempo que eu não posso vir de aqui. Se eu não me engano, duas ou três semanas, para ser mais claro. Bom, o assunto que eu quero tratar hoje com vocês, primeiramente pedir desculpas, porque a nossa correria está muito grande. Porém, eu não vou reclamar por isso, até porque é um compromisso que eu tenho com vocês. O canal até cresceu, se eu não me engano. Tem cerca de 282 ou 81 pessoas aqui nesse canal. E o meu objetivo, é claro, é sempre trazer motivação para você. Só que eu quero dizer o seguinte, nem todo dia a gente acorda motivado. Todos nós, como seres humanos, eles têm dias na nossa vida que a gente passa por diversos problemas. Problemas pessoais, problemas externos, no trabalho, na família. Problemas que não podem deixar com que a gente venha parar de fazer as coisas, exatamente. O problema, ele vem para que a gente possa passar por cima dele. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu também passo por problemas. Talvez você está acompanhando aí do outro lado da tela agora e pense assim, Ah, Ebert, realmente, quem é que não passa por problemas? Mas eu quero aqui trazer motivação para você que me acompanha. E por que motivação? Porque eu acredito, eu creio, pessoal, que a motivação é uma das formas para que a pessoa possa se enxergar no seu objetivo. A motivação, ela não é o resultado final. Mas a motivação, ela é o meio ao qual nós passamos até chegar a um determinado objetivo. Quantas foram as vezes que você lutou, 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 lutou? Demorou muito, mas você conseguiu alcançar o seu sonho e você, graças a uma palavra, graças a uma música, graças a alguma coisa ou a alguém, você continuou na luta, na caminhada para a realização desse seu sonho, que foi uma das etapas da sua vida em que você já concluiu. Se você concluiu, poxa, meus parabéns. Até porque a nossa vida, pessoal, ela é feita de sonhos. Sem sonho, a gente não consegue ter metas, ter objetivos. E se nós não temos metas nem objetivos, obviamente a nossa vida não vale de nada. Até porque a gente só luta por aquilo que a gente acredita. E eu creio que você é uma dessas pessoas que estão junto comigo aqui nesse canal, lutando pelos seus sonhos. Seja passar numa prova, seja comprar o seu carro, ter a sua casa própria, ter uma família. Eu não sei qual o seu sonho, mas eu gostaria de saber o seu sonho. E se você gostaria de compartilhar essa ideia com vocês, que vocês comentem aqui embaixo. Uma vez que vocês me contam o sonho de vocês, eu consigo criar vídeos motivacionais para estar ajudando a cada um de vocês, é claro, a alcançar esse sonho. Não da noite para o dia, não de uma hora para a outra. Com muito esforço, muito sacrifício e com muita dedicação. Então galera, esse é o meu recado para vocês. Eu espero que vocês me perdoem, porque faz parte da nossa vida. A nossa vida muitas das vezes tem altos e baixos. Porém, dentro de nós, nós temos que ter um espírito de vencedor. O espírito de pessoas determinadas. Pessoas que lutam pelos seus sonhos e acreditam neles. E é claro, vão à luta. Sonhos sem ação tornam pessoas frustradas. E eu creio que você que está me acompanhando agora, não é essa pessoa frustrada, não é verdade? E se você está frustrado ou está passando por um problema que você não encontra a saída, pare, pense, fale com Deus, use a sua fé, use a arma que Deus te deu. E sabe, você pode muito mais do que você imagina. Nós podemos muito mais do que nós imaginamos. Por muitas das vezes, a nossa mente, ela mesmo nos sabota. Sabe, ela mesmo tenta colocar que a gente não consegue, que a gente não pode. Pelo contrário, nós conseguimos sim. É claro que com muita dedicação. Para isso acontecer, para que o nosso sonho se torne realidade, nós precisamos ter constância. Precisamos ter perseverança. E principalmente, precisamos ter objetivo. Com clareza. Por quê? Uma vez que nós temos a clareza do nosso objetivo e o caminho que nós devemos perseguir para chegar até aquele nosso sonho, se torna muito mais, não fácil, mas se torna muito mais nítido o que você quer realizar. Então, pessoal, esse é o meu recado. Sabe, se essa palavra foi de encontro a você, se uma dessas palavras foi de encontro ao que você precisava ouvir, talvez para esse dia ou para a sua semana, deixe o seu like aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com outro amigo que você sabe que está precisando ouvir isso, pessoal. E olha, comente aqui embaixo o seu sonho. Deixe assim, ah, mas meu sonho é comprar uma casa, meu sonho é ter uma família, meu sonho interaja com a gente para que a gente possa estar trazendo muito mais conteúdo de qualidade para estar agregando na sua vida. Tá bom? Lembrando sempre que a nossa motivação é motivar você que me acompanha. Um forte abraço a todos. Me siga no Instagram. Como eu disse, está aqui na descrição desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. E é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Falou, valeu e fui! Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Versão Brasileira Herbert Richards e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.